Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal Portal Digia e aqui quem fala é o Felipe. E hoje eu falarei com vocês sobre a relação do leite de vaca e a calvície. No último vídeo eu abordei sobre a relação do glúten, que é uma proteína encontrada no trigo, cevado, centeio e o aparecimento de quadros de alopecia. Seja ela androgenética e sejam ela alopecia areata, aquela alopecia pontual que surge aqueles buraquinhos na cabeça fica branquinho, sai todo o cabelo ali. Bom, eu expliquei naquele vídeo que o glúten tem uma forte ação inflamatória em algumas pessoas, na grande maioria das pessoas e essa ação inflamatória causaria então um ataque aos folículos capilares de pessoas pré-dispostas e levaria a calvície e levaria ao agravamento de casos de calvície genética. E removendo o glúten, essas pessoas possivelmente, se forem sensíveis ao glúten e a calvície está sendo causada pelo glúten vai regredir ao estágio inicial. É claro que se o folículo foi atrofiado aí não tem mais o que fazer. Agora em relação ao leite. O leite entra na mesma questão, só que a proteína encontrada no leite não é o glúten, óbvio. A proteína encontrada no leite que é alergênica é a caseína do tipo A e tipo B, principalmente a do tipo A. A gente sabe hoje através de vários estudos de alto nível que a caseína do tipo A está relacionada a inúmeros problemas inflamatórios tendo como principais órgãos alvo o cérebro, sistema digestivo, ou seja, intestino e estômago podem ser prejudicados, pode causar hiperpermeabilidade intestinal, afetando seu sistema imune. Pode causar transtornos mentais como o glúten causa também, tem relatos de desencadeamento de esquizofrenia, depressão, ansiedade, transtorno de pânico, etc. É uma dessas doenças mentais que estão à tona, justamente por uma questão autoimune. Ah, esclerose múltipla também. A proteína é, se não me engano, a segunda doença mais desencadeada pelo consumo da caseína e a diabetes do tipo 1. Claro, é aquela que é hereditária, que a pessoa já nasce com ela. Então, o leite consumindo a caseína, o sistema imune interpreta essa caseína ou a betaglobulina, que é uma outra proteína muito parecida com a caseína, como sendo um invasor, porque ela não é metabolizada de forma efetiva no nosso organismo, ela penetra pelo nosso intestino e essa proteína se parece muito com a proteína do nosso pâncreas. Então, o nosso sistema imune vai lá e destrói a betaglobulina, a caseína, e acaba destruindo as células do pâncreas, gerando um quadro de diabetes. Bom, a caseína está relacionada com a calvície. Existem vários estudos aí mostrando isso por uma questão inflamatória também. Vai inflamando o seu organismo, os bulbos começam a atrofiar, por uma questão autoimune também. Então, a gente deve evitar a caseína. Faça o teste aí, retire por 15 dias, 1 mês e veja se há uma melhora, ok? Dúvidas nos comentários, se inscrevam aí no nosso canal, compartilhem esse vídeo que ajuda muito a fazer mais vídeos para vocês. Vai lá na nossa página do Facebook, facebook.com.br portal digia e se inscreva. Até mais!